Qualquer intervenção no seu caso é de altíssimo risco. Eu vou fazer a cirurgia, eu vou pro tudo ou nada. Que Deus te proteja, meu menino. A angústia da espera. Uma nova chance. Somos uma família. Vamos tentar de novo. O destino sem perdão. Com o tempo, poderia perder suas faculdades mentais. Amanhã, 15 para 7. Temos uma família maravilhosa. É o último capítulo de Um Refúgio para o Amor. Um Refúgio.